Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, voltei com as nossas indústrias, redstone, como vocês já podem ver, eu já utilizei uma redstone aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, mas não vou ficar dando muitos detalhes não, porque eu sei que galera assim, só uma galera específica gosta, nossa aqui vamos na aventura e fazer as coisas, beleza? Ali já fiz uma picaretazinha aqui, usei, vou mostrar pra vocês rapidamente o que eu usei aqui, beleza? Se você está gostando dessa série já deixa seu like aí, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir também nas redes sociais, beleza? Vamos lá, o que eu fiz aqui rapidamente? Eu vim aqui ó, e criei esses padrões aqui ó, eu ponho esse padrão que eu fiz, também vou mostrar pra que eu fiz o padrão, ó, eu queria esse daqui, aí eu clico nesse, boto aqui um papel, um padrão né, que você faz o padrão e ele sai aqui, esses padrões, aí os padrões estão aqui ó, eu criei esses padrões todos, eu peguei todos na verdade, aí se eu quiser uma picareta por exemplo ó, eu vou pegar essa cabeça de picareta, aí eu troco, aí eu pego aqui o cabo da picareta ó, peguei o cabo da picareta, tá vendo? E aí eu venho aqui e monto ó, eu arrasto aqui pra cima, picareta, aí eu coloco esses itens aqui e ele vai sair aqui, beleza? Eu vou mostrar pra vocês quando eu for fazer o martelo, o martelo é show galera, o martelo é muito show pra poder você minerar, mas o que nós vamos fazer agora é o seguinte, então é isso aqui, e a vantagem, por exemplo, tá vendo que minha picareta aqui embaixo tá verdinha? É porque eu já usei, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e consertar ela, picareta, cadê? Deixa eu pegar aqui um cobblestone, olha que legal, eu pego aqui minha picareta, venho aqui, joga cobblestone aqui, ó, tá vendo que ela tá aqui ó, tá um pouco gasto, tá vendo? Damage, dois ataques tá, ela tá com um verdinho, eu peguei, pronto, tá novinho de novo, vou fazer a mesma coisa com o martelo, com o martelo, com o machado, pronto, o machado tá novinho de novo, e tem a espada, eu fiz uma espada também ó, pronto, a espada tá novinho de novo, maneiríssimo isso aqui né? Bom, é o seguinte, o que nós vamos fazer agora? Gostaram? É maneiríssimo né? Então se tiver com esse vermelhinho aí na tela é porque eu tô usando já a nossa querida headstone, eu gastei horrores ó, eu tinha um monte, só tenho isso aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o turtle, o que é o turtle? O turtle é uma máquina que você programa ela pra minerar automaticamente, essa é muito importante porque ela vai trabalhando pra você, turtle, olha aqui ó, acho que tá aqui do lado, vamos ver, vou clicar no turtle aqui, como é que faz? Eu preciso de um, uma picareta de diamante, aí tem que fazer o turtle, como é que faz o turtle? São 7 iron ingots, um baú, ok, e o computer, como é que faz o computer? O computer é uma headstone, glass pen e o stone, o stone, o stone é tranquilo de fazer, tá, beleza, mas peraí, vamos voltar aqui, perdi aqui, o computer é, como é que faz esse glass pen? Ah, são 6 vidros, bom, beleza, então vamos fazer isso aqui primeiro, então vamos primeiro de tudo, vamos gastar de dia, tá de dia? Tá anoitecendo, vamos ver se a gente pega rapidamente aqui, areia, tinha aqui ó, vamos dar um mole aqui não, eu tô sem armadura, eu tô sem nada, só tô com a minha, aqui tinha uma água, cara, ah não, era aqui a praia, cara, aqui tinha uma ravina, isso sim, tô falando com fome, deixa eu comer aqui primeiro, já restabeleço tudo aqui, e vamos nessa, pegar, vou ficar com a minha espada aqui na mão, eita droga, caí aqui, bom, acho que era aqui atrás, tinha areia, vamos ver, lembra que eu fiquei perdido no segundo episódio? Ah, caí, putz, que deu. Ah, mas não posso perder de vista a minha casa, galera, eu sou campeão de perder, eu já perdi. Ih, caraca, tem um castelão ali, ó, vamos lá depois, aqui, minha casa tá aqui, peraí, era aqui atrás, ó, caraca, tem uns, tem uns cara montado num cavalo ali, não, não, galera, vamos fazer isso aqui depois, não dá, não dá, não dá, não dá, minha casa aqui tá sinistra, vamos fazer isso aqui depois, vamos fazer isso aqui depois, me caguei, me caguei, me caguei, vamos fazer o seguinte, vamos minerar lá embaixo, melhor coisa que a gente faz, caraca, me caguei de medo, e os caros cavaleiros montados, o cavaleiro, ai, que medo, é do cassilo, vamos minerar aqui embaixo, vamos lá, vamos ver aqui o turtle, a gente precisa de diamante, né, eu tô na camada certa, turtle, vamos lá de novo, eu sou muito ruim de decorar essas aqui, eu preciso de stone, mas é com cobblestone, headstone, então eu vou pegar cobblestone, vamos minerar pra onde, vamos minerar pra cá, vamos pra cá, né, vamos fazer um bloco de 3x3, como a gente sempre faz, 3x3, então, aqui, vou pegar essa minha picaretinha aqui, opa, é, 3x3, assim, isso, quando a gente tiver a turtle, a gente vai mandar ela fazer mais, precisamos achar diamante, galera, diamante, diamante, é muito importante, bom, é o seguinte, pra vocês não estarem vendo aqui o minerando, que isso é demorado, é meio chato também, e eu não tô ao vivo, né, quando eu estiver ao vivo, ok, eu não tô ao vivo, eu vou cortar o vídeo aqui, quando eu achar o diamante, a gente volta, beleza, valeu. Galera, só uma paradinha aqui, ó, olha só que beleza, eu venho aqui, ó, eu quebrei quase minha picareta todinha, como vocês viram, pronto, consertei a picareta toda de novo, show de bola isso aqui, né, muito bom, cara, isso aqui é muito bom, assim, é bom quando você tá aqui pertinho, bom, eu tô aqui na saga ainda, não achei o diamante, como vocês sabem, eu tô usando isso aqui, é, survival, tá, se eu morrer, morri, ferrou tudo, inclusive, eu acho que eu tenho que dormir, porque se eu morrer aqui, eu volto, não sei da onde, caraca, deixa eu marcar aqui no mapa onde é que eu tô, agora aqui eu vou, agora, lembrando-se, oito points, pronto, mil, save, tudo bem, tá salvo aqui, pronto, bom, vamos lá, então, beleza, daqui a pouco eu volto aqui, só pra mostrar pra vocês como é que tá aqui, eu descobri essa mini caverna aqui, sim, estroica, eu tô aqui pegando os itens, eu preciso achar diamante pra gente fazer a picareta, é, pra poder construir a turtle, vocês lembram, né, então tá, daqui a pouco eu volto aí, eu só mostrei pra vocês como é que é consertar essa picareta aqui, que eu achei muito maneiro, valeu, já volto aí pra gente fazer a turtle, galera, acabei de descobrir aqui uns diamantes, acho que é o suficiente pra poder fazer pelo menos uma picareta de diamante, show, olha que beleza, acabei de descobrir esse instante, logo depois eu cortei aqui a, a gravação eu achei, olha que belezinha, vamos parar aqui primeiro, é diamante? aê, diamante, pô, show, galera, praticamente eu parei a gravação e achei, muito bom, eu preciso de três pra poder fazer a nossa picareta de diamante, pra gente poder, aqui tem muito cuidado, porque pode ter lava em cima, se você quebrar em cima, ela cai na tua cabeça, cai mesmo, e tu morre mesmo, é sinistro, aqui tinha lava em baixo, deixa eu ver se vai puxar um pouco, não vai ficar aqui com esse troço feiozão aqui não, e a minha picareta aqui tá reconstituída, ali tem mais, acho que ali também tem um diamante, galera, pera aí que eu vou ali, antes de fazer a nossa picareta, eu vou ali, isso aqui se chama ganância, não pode ser assim não, porque a gente se ferra nessa ganância aí, não tem monstro aqui, tem algum monstro em algum lugar, algum zumbi, mas eu não sei onde tá, eu só tô ouvindo o barulho dele, mas deixa ele lava dele lá, não vou me meter com ele, galera, já voltei aqui, eu me teleportei aqui pro meu, eu me teleportei aqui pro meu negócio, pera aí, eu morri aqui, é só pegar aqui, filho da mãe do esqueleto, eu vou sair daqui, eu não sei onde tá o esqueleto, eu não tenho armadura, dane-se, é, foi a ganância, viu, é isso aí que eu falo, galera, não pode ter a ganância, tem que pegar as paradas, e sair fora, como mais rápido possível, minha picareta vai quebrar, vamos pegar só esse redstone aqui, no meio do caminho, é a ganância, fogo, bom, vamos fazer aqui, picareta de diamante, a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa vida agora, vamos fazer a picareta de diamante, pra gente poder fazer a turtle, vamos ver se a gente já consegue fazer a turtle aqui, ae, picareta de diamante, vamos ver aqui, é turtle mining, agora vamos lá, iron ingot, preciso de iron, eu tenho o suficiente, acho que eu vou ter, pera aí, vamos botar aqui o carvãozinho, bota tudo aqui, iron, não vou ter o suficiente não, vou ter que pegar lá em cima, não tem nada aqui, deixa eu jogar isso lá pra cima, pera, joga tudo, joga tudo, depois a gente vem mexendo, vem organizando, tá muito zoneado isso daqui, iron, não tenho iron, vou ter que ir lá em cima buscar, pera aí, já volto, vou lá em cima buscar, galera, eu vim aqui, peguei, eu já peguei aqui, uns iron ingots, mas é o seguinte, a gente precisa, tem comida aqui, não tem comida, pera, a gente precisa de areia, vamos pegar areia, vamos pegar areia, pra ficar de dia, vamos dar mole não, tem espada, tem tudo, tá, nada toda aqui, só pegar comida, cadê comida? comida no outro baú aqui, pera, vou pegar uma comida aqui, pegar um franguinho, pronto, e vamos levar, sabe o que? Ih, ficou lá embaixo, vamos lá, vai assim mesmo, vamos lá pegar logo, antes que escureça de novo, porque aqui nunca vi, escurece demais, é muito rápido, escurece essa bodega aqui, então, minha casa está aqui, vamos aqui por trás, eu sei que tem a ganância, de pegar madeira, não vamos fazer nada de ganância, esquece ganância, vamos pra cá, eu acho que aqui, tinha um rio, não era aqui que tinha um rio? Ih, mas tem a vaquinha, não precisa de comer, então vamos lá, a vaquinha, eu preciso de vaquinha, eu preciso de comida, eita, aqui tem bastante coisa, não, não, olha a ganância, então, isso é o que eu falo, se a gente ficar na ganância, não, 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 nada de ganância, porque a turtle, ela consegue pegar muita coisa, bom galera, eu vou pegar aqui, senão vai ficar muito grande esse vídeo, não sei se eu vou dividir também, cadê o negócio, cara, aqui está de chapéu, isso aqui está de chapéu, cadê o areia, não tem areia não? Bom galera, nós vamos ficar por aqui, esse vídeo está ficando grande para caramba, estou tentando ficar 10 minutos, mas não vou conseguir, eu acho, fizemos a nossa picareia de diamante, para fazer a nossa turtle, mas no próximo episódio, com certeza, eu vou conseguir fazer o turtle, beleza? E não esquece de deixar seu like, esquece de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, vamos fazer a turtle, para poder minerar, para a gente, para a gente ficar tranquilo na mineração, e cuidar de outras coisas, beleza? Valeu galera, até o próximo vídeo, um abraço, fui!